O preço da gasolina está mais barato ali no Porcina. Conta pra gente quanto que foi essa redução. O preço da gasolina vendida pela Petrobras às refinarias caiu 4,93%, o que equivale a 0,20 centavos por litro. Com isso, a partir de hoje, o valor médio por litro passa de R$ 4,06 para R$ 3,86. Esta é a primeira redução do ano feita pela Petrobras e recoloca o preço da gasolina no patamar registrado no mês de maio. Mas o preço nas bombas deve ser menor, como destaca Edmilson Moutinho dos Santos, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tendem a chegar na bomba com um pouco mais de lentidão, normalmente. Mas o ambiente está tão politizado e o olhar dos procons da vida, dos consumidores, está tão aguçado em cima desse tema que eu acho que ninguém vai arriscar muito de tirar uma vantagenzinha marginal como normalmente acontece. Eu acho que essa queda chega, mas chega sempre limitada pela própria cadeia de suprimentos. Você nunca enxerga lá os mesmos 20 centavos de redução. A queda já era esperada pelo mercado por conta do recuo no preço externo do petróleo e da variação cambial, o que impacta no valor da importação da gasolina. Segundo a Petrobras, a redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência. A estatal não fez alteração no preço de venda do diesel. Mas o governo também está de olho nos preços do diesel e do etanol. Estuda, por exemplo, prorrogar até o ano que vem o prazo para os distribuidores de combustíveis cumprirem as metas de compra compulsória dos chamados cebios, créditos de descarbonização, de acordo com o jornal Estado de São Paulo. Nas contas do Ministério de Minas e Energia, isso reduziria em 10 centavos o litro do diesel.